Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims Craft. No vídeo de hoje nós vamos aqui jogar. Só isso que a gente vai fazer, não vai fazer mais nada. Vamos jogar. Eu perguntei pra vocês no vídeo anterior o que era aquele Transformer e vocês me disseram que o Transformer nada mais nada menos é do que um golem lá especial que dá pra matar assim com a espada, né? Mas eu não matei, né? Óbvio. Então, ó, deixa eu sair de perto da janela porque os arangolens são ali nada muito simpáticos. E vocês me disseram também que Peppa não é minha. Peppa ainda não é minha. Peppa não é. E pra eu pegar a Peppa... Nossa, eu tenho ouro pra caraca, hein? Ó, tem ouro aqui, tem ouro lá embaixo. Pra eu pegar a Peppa... Saia, por favor. Aqui. Eu tenho que ter... Eu vou tirar essa cozinha daqui, gente. Pra eu pegar a Peppa, eu tenho que fazer uma medalha pra ela ser minha, né? Eu tenho que fazer uma medalha e eu tenho que dar peixe pra ela. Então... Ai, que susto! Ei, Allison! Que isso? Vai entrar na minha casa sim? Larga a minha Peppa! O que eu estou fazendo aqui? Vocês me disseram que eu tenho que ter couro. E também vocês me disseram várias coisas. Vamos falar. Vocês me falaram que a comidinha dos gatos... Que eu tenho que achar onde é que eu enfiei. Ó, deixa eu ver a comidinha. Cadê a comidinha? Dá pra eu colocar ou num potinho, ou eu coloco aqui. Ó, dá pra eu colocar aqui na coisinha dela. E ela vai comer. Outra coisa que vocês me disseram, que o peixe... Eu tenho que dar peixe pra ela pra ela me amar. E tenho que botar uma medalha nela pra ela ser minha. Aí eu tava vendo aqui, pra fazer uma medalha a gente precisa de couro. Pra couro a gente precisa de vaca, né? Então a gente vai ter que tentar encontrar as coisinhas para a Peppa poder ser nossa antes que ela fuja. Então, ó, vamos lá pra cima. Saia daqui, mulher. Essa mulher tá aqui abusando da minha casa. E eu decidi... Alguém falou... Hey, tira a senhora de cima, porque tem uma cozinha aí que você não precisa. E é verdade, né? E como é que tem um Iron Golem? Meu Deus! Ferrou. Tem dois! Tem três! Três Iron Golems. Tô ferrada. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Tô cercada. Tô cercada na minha própria casa. Uh! Burrinho. Burrinho. Agora eu não tô mais cercada, burro. Ó, vamos matar eles. Ele tá conseguindo sair. Ele tá tentando sair. Como é que eles entraram ali, que eu não sei. Meu Deus. Matei um! Que isso? Tem que comer. Ó! Olha, estou sendo atacada. Combo! Combo! Morre! Matei! Matei todos. Como que eles entraram ali? Não sei. Não sei como eles nasceram ali. Nasceram três no meu quintal. Três Iron Golems. Três Iron Golems no meu quintal. Isso deve estar uma palhaçada. O que que é isso? Na minha própria casa. Não posso ter liberdade. Eu tenho que achar couro. Eu tenho que pegar três couros. Então a gente vai ter que procurar vaca pra gente matar. E pra pegar, a gente precisa comprar comida. Então vamos lá comprar peixe. Que se eu tenho, não tem problema não. Não tô afim de pescar. A gente vai comprar peixe. Deixa eu comer aqui. Não. Como pode esses Iron Golems estar de perturbação com a nossa cara? Esse daqui vai me bater também? Não. Não. Ai, graças a... Graças a Deus. Esse daqui tem uma carinha até bem simpática. Ó, vamos pra cá. Vamos ver. Ah, criança. Joey. O Joey é mais simpático para namorado, né? Vamos aqui no mercado comprar peixe. Ai. Vamos comprar peixinho, peixinho, peixinho. Peixe cru. Quanto que é? Dez é dois gold. Então vamos pegar dez aqui. Oito. Dez. Dois gold. Ó, vamos pagar aqui. Ó. Dois. Dois gold aqui. Paguei. Pronto. Olha, o Mike é simpático. Mas não tem boca. O Mike é mudo. Não, tem que ter um namorado mudo não seria algo ruim. Hein? Mas eu acho que o Mike tá de olho nela aqui, ó. Na... Na... Aurora. Oi, Aurora. Obrigada pela comida, tá? Ó, tem mais a dizer? Não. Não. Só isso. Só obrigada pela comida. Sua comida tá de qualidade maravilhosa. Vamos aqui. Que eu tenho que achar vacas. Tem vacas aqui? Ali na parte da fazenda aqui, ó. Ó. Tem vaca lá. Ó o moço ali. Que susto. Achei que aquela tocha era... Sei lá. Alguma outra coisa. Vamos ver aqui quanto é que tá. Quanto é que tá, moço? Ó. Para dar vaca e porco. Uma é cinquenta gold. Meu Deus do céu. Eu não tenho esse dinheiro todo para dar uma vaca. Eu só preciso de couro. Eu não preciso da própria vaca. E não tenho. Eu não botei para vender aqui na cidade couro nenhum. Então a gente vai ter que ver se a gente acha uma vaca. É possível? Bem... Olha esse barulhinho. Bem pouco possível. Possivelmente que a gente não encontre bosta nenhuma. Mas não custa nada a gente tentar. Cadê minha ponte que eu fiz para o outro lado? Vamos lá. E aí? E aí? Como é que andam as coisas? Interagir. Conversa. Ó. Como é que... Me conta. Me conta. Como é que tá? Conta a história. Me fala como é que tá aí a segurança. Nosso negócio tá bonitinho. Tem uns bichinhos e insetinho aqui, ó. Aqui o insetinho. E aí? Como é que tá? E você? Quem é você? Você... Você deixou a vaca sair? Foi você? Você... Scott. Foi você, Scott. Você deixou a vaca sair? Você libertou a vaca? Vaca sumiu, né? Vaca sumida. E eu acho que a irmã dela também faleceu. A não ser que elas tenham ido embora da cidade juntas, né? Pra... Pra não passarem por nada daqui. Pode ter sido isso também. Vamos pra cá? Porque pode ser que... O sol tá se pondo, hein? E, ó. Um dia aqui... Não, eu acho que... Acho que tá se pondo sim. Mas eu quero vir pra cá. Ó. Pra ver se a gente acha uma vaca. Ó. Será que tem vacas ali? A gente precisa de couro. O que é aquilo ali? É um coelhinho? É uma... Mentira! É uma raposinha. É uma raposinha. Será que ela come peixe? Raposinha. Você quer um peixinho? Não. Uma raposinha. Ó. Não tem vacas aqui. A não ser que a raposinha já tenha comido todas as vacas. E o sol tá meio que se pondo. Então, acho melhor a gente voltar pra casa. Antes que fique perigoso. Porque nesse SimsCraft tem muitas coisas perigosas. Então, vamos voltar aqui. E aí, a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer depois. Vou dar a comidinha pra ela. E aí, a gente vai ter que procurar couro ou eu vou ter que botar numa loja. Vou ter que fazer uma loja pra gente vender couro, né? Se a gente não puder encontrar. Ó. Vamos lá. Ó. Couro até que é simples. Então, tá tranquilo. Ó. Vamos pra cá. E ó como é que fica escuro rápido. A casa do Breno, eu tenho que... Ué. É essa daqui que é a casa do Breno? É essa daqui que é a casa dele. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Eu esqueci que eu tinha isso, gente. Eu achei que eu tava cercada. Olha que inteligência. Da pessoa, né? Ó. E alguém falou. Todo mundo falou. A maioria. A maioria. Rê. Bota água lá na coisa. Mas se eu botar água, acho que vai chover aqui dentro de casa. Então, acho que não dá pra botar. Não dá pra botar água. Vem pra cá, gatinha. Vem, Pepinha. Ó. Eu tô comendo a comida enquanto eu durmo. Mas não, ele tá coçando porque... Eu sou alérgica a Pepa. Ó. Vamos lá. Pepa, cadê você? Vem aqui, Pepa. Cadê? Aqui. Quer comida? Ela não quer, gente. Dei. Não. Me desculpa. Me desculpa, Pepa. Me desculpa, Pepa. Perdoe-me. Meu Deus. O Pepa vai me matar. Meu Deus, Pepa. Pepa, já pedi desculpa. Pepa tá me atacando. Meu Deus. Pepa quer me matar. Pepa. Pepa, para. Pepa, para. A Pepa vai me matar. Pepa, não. Não. Por favor, Pepa. Pepa! Não. Eu vou ter que matar a Pepa. Pepa. Come esse peixinho. O que é isso? Pepa. Olha quanta plantação. Ainda está me seguindo essa Pepa. Meu Deus. Eu vou ter que matar a Pepa. Eu não sei o que fazer. Pepa, me deixa em paz. Volta para casa, Pepa. Por que você fugiu? Você ainda está chateada? Me desculpa. Pepa, me desculpa. Pepa. Parou. Está tudo bem agora? Não. Pepa. O meu coração está sendo partido, gente. Meu Deus. O Pepa vai me matar mesmo. Não, não, não. Matei, Pepa! Matamos a Pepa. Só deu um tapinha nela. Ela não me perdoou. E a Pepa morreu. E agora? Eu estou chocada. Eu estou em choque. Eu não sei o que fazer. O que a gente faz? E aí? Opa, quem é esse ali? Ah, é o monstro do banco. Que eu acho bonitinho, mas ele... Como é que eu bodei aqui? Olha o John. Melody. A Melody! Coitada da Melody. Melody. Ó. Gente, matamos a Pepa. Já era. Já foi. Temos que pensar num outro animalzinho de estimação. A Pepa virou psycho. Ela quis me matar. Por quê? Porque eu dei um tapinha nela sem querer. Pepa não me perdoou. E aí? O alarme tocou. Me digam aqui se vocês acham que a gente tem que... É... Ficar sem bichinho de expansão. Se a gente tem que tentar outro gatinho. Ou se a gente tem que tentar uma jaguatirica. Olha ali, hein? Se a gente tem que tentar uma jaguatirica. E a jaguatirica... A gente pode fazer... Virar um gatinho, né? A gente pode fazer daquele jeito. Porque vai funcionar melhor, eu acho. Me digam aqui. E é isso, gente. E olha. A gente tem que continuar o parque aquático, né? Talvez no próximo episódio... A Miley tá destruindo minha cadeira em vingança porque eu matei Pepa. May? É? Que isso? Ah, ela é muito amor. Dá tchau. Fala... Fala... Pepa! Você não é pra morder a minha mãe. É pra você dar amor! Eu aperto a mão até não explodir. Não, tá vindo dor aqui, ó. Fofile. Eu gosto de chamar ela de fofile. Porque a gente canta... Miley, Miley, Bobale, Banana, Nena, Fofile, Fifarmo, Miley, Go, Miley! Não significa nada. Mas então, gente... Eu vou aqui... Me digam o que vocês acham que a gente deve fazer. E talvez no próximo vídeo a gente construa um pouquinho mais do parque aquático. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Eu estou aqui traumatizada depois da Pepa, tá? Então é isso. Se gostou do vídeo de hoje, dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar. Avalie aí pra você se inscrever. Se gostou muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação. Um beijo grande. Não se esqueça que eu amo vocês. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!